Opa! E rapaziada, tranquilos? Primeiro videozinho do ano, e bora começar com o pé direito, hein? Vocês me pediram muito pra eu reagir, tô trazendo pra vocês hoje o canal Galaxine, Ingrid, beijão, e bora reagir ao Too Slow, You Can Run, as duas musiquinhas, e logo depois, o Chaos, que vocês querem muito. Então bora lá, bora com tudo, mas antes não esquece, hein, molecão, que vocês curtem o meu J.A. de Fajanet Funk, que eu gostei do outro Sonic XZ, inscreva-se, levanta o seu lugar, é aqui. Too Slow, You Can Run, o R.A. de 2 do mod vs. Sonic XZ de Fajanet Funk. Música. Fãs sing, sol no talo. Partiu, molecão! Cara, eu tô muito ansioso pra ver. Segurei Bastante. Pá! Essa animação é incrível. 3, 2, 1, vai! Tá no bot play! Até porque dublar e gravar também ia ser brabo, né? Jogar, quer dizer. Será que mudou esse comecinho? Quero ver você... Lança aí, Sônico. Quero ver você me encorar. A voz mudou, hein? Ver chorar, tentar fugir. É uma coisa que ela me falou que ela ia refazer todo o mod e ficar muito mais audível, mudar a voz dele. E pelo visto, meu parceiro, tá mais sinistra, mais fácil de compreender. A expectativa tá nas alturas, hein? Vamos, Sônico! Quanto tempo será que você aguentará? Nossa, Sônico! Quero pegar você pra mim... Achei ele fofo, hein? Quero te pegar pra mim. E... Nossa! Letra braba, hein? A verdade, seus braços mastigaram, só você já deixe lá cada pedaço... Nossa! Nossa! Que agressão, filho! Não pôde correr e não pôde se escondido. E você é lento, eu sou mais rápido do que você. Sério, eu sou mais rápido do que você. Vou dissociar com você, que não sai de lá, porque eu não sabia que eu paro a sua cara de magia. Só que se consertou-se por meu valor da área. Você pode pôr, mas eu sou muito que tá ligado. Alançou! Rapidão, filho! Nossa! Deus! Pra que agruir? Pra que agruir? Corre, 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 mas você não pode pôr, já pega-me over, não tem sorte. Se ser um inferno, eu sou a moça. Se ser um inferno, eu sou a moça. Adíssimo, eu sou o cronos, gente. Cora, corre, 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 eu sou o cronos, gente. Cora, corre, corre, eu sou o cronos, gente. Adoro, 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 brosas aí. Adoro, adoro, embora... rabora. Filho Gente Se eu pensasse Na dublagem do Sonic XZ Eu nunca Colocaria tão agressivo Quanto ela colocou, cara Ela transferiu todo o sentimento Desse carinha aqui Cara, irado, vou machucar Nossa senhora A bicha que eu não Faz uma fanzine de terror, mano A mão já trouxe o celular de sombrio Girlfriend foi embora Agora o Sonic fica mais pistola que nunca E eu A cara da Girlfriend Vai pegar nunca Só em 2500 3, 2, 1, vai Agora novidade, hein A outra já era bem nova Mas eu tinha havido outra versão dela Mas agora Inclusive eu amo essa música Nossa Green Hill Eu sou o professor Nossa Olha essa edição, filho Olha que bonito Nossa senhora Nossa Onde o player Se são brinquedos Seus anéis São mais vermelhos Seu sangue do instrumento Me mostra E sou desespero E eu Sua tela não vai te proteger Quebrou a quarta parede Mano, é o que faltava Ele quebrou a quarta parede Ficou incrível Morte Cheguei a falar Morre, diabo Cara Pesadíssimo Muito bom Ih, cubou, cubou Volta tipo a trouble, hein E agora Bora que vocês me pediram Muito Tô muito ansioso Chaos vs Flatray Sonic Do mod Sonic XZ, galera Que é o Sonic Pela primeira vez que eu vi Falei que era o Sonic doidão Sonic com Dorgas Esse diamante aí Tá estranho Diamante não Esmeralda, né Intrusos Intrusos Vamos ver se você é tão rápido assim Melhor você correr Nossa Cada esmeralda tá na minha posse agora Escuta aqui seu bosta Escuta aqui seu bosta Tá bom Engoleça O gato animado Seito animadão Nossa Boa letra Dos esse otário Não vão rir Igualzinho Tails e Eggman Nogos e Amy Isso aí eu matei mesmo Isso aí eu matei mesmo Se eu me encerro Você é muito Lerdo demais Nada que você faça Te salvará no final Sou mais forte do que Deus Sou puro caos Nossa Você já era Eu já me cansei dessa merda Papinho de heróizinho Tá enchendo a minha droga Dá paciência Seja você esse planeta Volta o saco Me irritar E ainda vai ser Pelas mãos de quem Vocês tanto adoraram Mano A bichinha Você vai ficar melhor A cada vídeo Que? Que? É pra te ver É uma parte É muito boa Mano Eu largo A sua língua Tch É pra te ver Inves de um tivo Invencível Nada pode me parar Sou a mais pura Pura é pura raiva Pra quem você vai rezar Esse que ia te salvar Não consegue controlar Vontade de se aniquilar Quem disse que isso É problema meu E quem disse que isso é problema meu? Escutem Eu estou Muito além de vocês Tenta cantar Sem a língua Sem a língua Faz questão de arrancar Com as limpas Explodidas Seu merginha Nada que você faça Te salvará no final Sou mais forte do que Deus Sou puro caos Na boca Na boca Na minha posse agora Escuta aqui seu bosta Esse é o lugar que eu mato você Filho E eu sou Deus E eu sou ateu seu bosta Eu sou ateu seu bosta Rapaziada Esse vídeo ficou Absurdo Eu prefiro You Can Run De Fire Night Funk Mas essa versão Galaxinha do caos Tá Mano Sensacional Que letra Incrível E você supera cada vídeo Minha querida Vou ficando por aqui Basta me mostrar o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado Vocês me pediram muito E até a próxima Molecões Valeu Fui Uh Por que eu fiz isso?